Amargo sob suspeita. Ministério Público investiga a presença de metais pesados na erva mate produzida no Estado. No Dia da Mulher Negra, uma avaliação do espaço conquistado por ela na sociedade gaúcha. Candidatos à magistratura percorrem ruas da capital para conhecer demandas da população. E um alerta sobre os riscos do trânsito para quem anda de motocicleta. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Depois de o Uruguai questionar o excesso de metais pesados presentes na erva mate importada do Rio Grande do Sul, o Ministério Público abriu um inquérito civil para investigar o caso. Entre os gaúchos, há quem ache que o gosto do chimarrão mudou e tem quem elogia a qualidade da nossa erva. A suspeita de que parte da erva mate tenha índices de chumbo e cádimo acima do permitido divide a opinião dos consumidores gaúchos. Mudou o sabor dela. Mais forte. Eu não sei o que eles põem dentro. Acho que não tem o porquê de tirar nosso chimarrão, né? Nunca nos prejudicou, não vai ser agora. Eu acho que a gente deve olhar com cautela a denúncia, para depois dizer realmente se há ou não essa possibilidade. O Rio Grande do Sul produz mais da metade da erva mate nacional e o maior comprador é o Uruguai, que estaria mais cauteloso com suas importações por conta de mudança na legislação comercial do Mercosul, que exige diminuição de metais pesados nos alimentos. Com a detecção pelo Ministério da Saúde Uruguaio de que a erva mate gaúcha seria prejudicial ao consumo humano, o Ministério do Rio Grande do Sul instaurou um inquérito civil para averiguação. Segundo esse promotor, responsável pelo caso, a cadeia produtiva da erva mate tem que ser melhor fiscalizada. A partir da investigação podem aparecer equívocos, podem aparecer omissões, pode aparecer a necessidade, inclusive, de uma maior regulamentação desta cadeia da erva mate. E se isto de fato aparecer, nós teremos que recomendar às autoridades que normatizem, que melhorem a fiscalização. A Secretaria da Agricultura do Estado informou em nota que não é de sua competência fiscalizar as ervateiras, mas apenas controlar o uso de agrotóxicos na produção vegetal. Garante, porém, que o apoio técnico necessário para diagnosticar a causa do alto teor de chumbo e de cádmio. Já o Sindicato das Indústrias de Erva Mate do Estado informa que já contratou técnicos e pesquisadores para identificar o problema. A entidade não sabe precisar a causa da contaminação, mas afirma que ela teria origem a partir do solo do cultivo das plantas. O Sindicato das Indústrias de Erva Mate ressalta que a erva contaminada não traz perigos à saúde, uma vez que analisou a mistura do produto com água quente e o líquido resultante da infusão estava livre de metais pesados. Os candidatos a deputado estadual já estão nas ruas em campanha para ganhar seu voto. Mas vocês sabem o que fazem melhor os nossos representantes na Assembleia Legislativa? Em outubro, os gaúchos vão escolher os 55 deputados estaduais que irão representá-los na Assembleia Legislativa nos próximos quatro anos. Uma escolha importante, muitas vezes colocada em segundo plano na disputa eleitoral. O poder legislativo no Brasil, ele é tradicionalmente considerado um poder menor para a população, o que é um grande erro. Ele é um representante popular, muito mais do que o poder executivo. A Assembleia Legislativa desempenha duas funções básicas, fiscalizar as ações do Executivo e criar ou revisar leis. No entanto, a possibilidade do deputado estadual legislar é limitada. As leis estaduais são subordinadas à Constituição Federal. Mesmo assim, a Assembleia tem papel fundamental no desempenho das atividades do governo do Estado. Aqui, todo ano, tem que se votar o orçamento, que é uma peça legal importantíssima e tem que passar por aqui. Aqui passa a lei de diretrizes orçamentárias. Uma vez no mandato, tem que se votar uma lei que determina para o poder executivo o plano plurianual. Além destas funções legais, a Assembleia Legislativa cumpre um importante papel no debate político e na discussão de questões de interesse público. Um trabalho livre, prospectivo, digamos, do livre debate de ideias, do livre debate de opiniões ou de nós traduzirmos o debate aqui desde a denúncia que vem da sociedade, desde as reivindicações, apelos. Por isso que nós temos muitos representantes. Porque a ideia é que no poder legislativo você tenha representantes de diversas parcelas da sociedade e da mais completa possível na diversidade social. Assista no próximo bloco. Candidatos à magistratura vão às ruas da capital para saber o que a população espera de seu trabalho. E aí